A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. 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 Viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Morte, morte, morte. Chá, 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 chá. Chá, chá. Chá, frou. Ui. Ui. Onde que é lá? Onde que é lá? Baixa, baixa! Junte! Diga, Helder! Diga, Helder! Vai na esquerda, viu? Certo agora! Certo, Helder! Fechou mais! Fechou mais! Fechou mais! Fechou mais! Fechou mais! Cheio mais! Fechou mais! Apoio! Fica! Apoio! Eu deixo! Eu deixo! Dois esquerdas! Vai embaixo! A direita! Apoio! 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 Vai perto! Vai perto! Estique! Estique! Não mais! Ficou! Ficou! Uma! Vai! Ficou! Ficou! Bora! Tomamos! A bola? É! Ficou! 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 . . . Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.